O que aconteceu? . 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 É que ela vai dar cama do seu Bernardo. É que ela vai dar cama do seu Bernardo. Você vai dar uma cabeça? Será que ela não vai arrebentar na rede? Fecha a janela que ela vai querer pular a janela aí. Meu Deus do céu, será que ela não vai arrebentar minhas coisas não. Vou incomodar ela. Me dá cama. Pegou. Vamos ligar a luz. Liga a luz. Mas eu tenho que me rar em tudo. Suja. Ai, agora. Aí também a gente coloca a luz. Agora você levanta a parte da loja.